Uma oficina de percussão realizada pelo programa Arte Bairros em Itajaí está levando música até a APAI. O método para trabalhar inclusive com surdos foi criado por um professor de música da região. O professor faz o primeiro som e os olhos curiosos acompanham para repetir cada passo. É assim que funciona a oficina de percussão inclusiva. É por meio da música que eles aprendem a manusear um novo instrumento, se divertem e ultrapassam os próprios limites. A forma que eu trabalho com música com os deficientes é uma forma mais pedagógica, mais para ser prazerosa, não é de muitas técnicas. Todos passam por vários instrumentos para saber o que é isso. Muitos não sabem o que é um pandeiro, o que é uma baqueta. Então a gente tenta passar esse conhecimento para eles. O método criado pelo professor de música Sérgio Spezin propõe que a música seja sentida por um outro lado, trabalhando não só com o som, como também com a vibração. A aborda a percussão inclusiva, que é um problema hoje, porque as crianças, por exemplo, especiais, os surdos estão dentro da escola e a música é obrigatória. Daí o que há de se fazer com essas crianças? Vai deixar o surdo fazendo um desenho, por exemplo, de escolha livre no canto da sala, enquanto as crianças vão trabalhar música? Não. Tem que haver um método visual suficiente e simplificado para que os surdos possam tocar. Ah, mas como os surdos vão tocar? Lógico. O surdo sente a vibração do instrumento de percussão no corpo, né? Então tem vários métodos fora do Brasil, no Brasil, que eu conheço há muito pouca coisa. E a gente está no meio acadêmico aí desenvolvendo esse trabalho para poder transformar a inclusão em algo mais do que apenas uma palavra bonita. As oficinas de percussão inclusiva fazem parte do programa Arte Bairros, realizado em Itajaí, e são abertas ao público. Por isso que o nome é percussão inclusiva, porque não são apenas os surdos tocando. Os surdos tocando junto com os ouvintes, tocando junto com as pessoas especiais de qualquer forma, né? Que sejam elas cegos, surdos, ou todos tocando junto, entendeu? Inclusive o projeto Arte Bairros, esse é percussão inclusiva, ele é aberto para as pessoas da comunidade também. Você que tem interesse em tocar percussão, você pode estar vindo aqui ou na APAE de Itajaí, ou na Univale. Ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar. Aí um belo trabalho. E o MCA Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Mais informações sobre a situação das chuvas você pode acompanhar pelo nosso site ou ao longo da nossa programação. Amanhã, não se esqueça, tem o MCA Notícias de sábado a partir do meio-dia. Uma boa tarde para você e um ótimo fim de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri